Veículos armados na cidade russa de Rostov-Ondon. O chefe do grupo paramilitar russo, Wagner, Eugênio Prigozim, anunciou que suas tropas entraram na região de Rostov, na fronteira com a Ucrânia, neste sábado. Estamos no quartel-general, são sete e meia. As instalações militares em Rostov estão sob controle, incluindo aeródromo. Prigozim acusou Moscou de atacar suas forças com mísseis na sexta-feira e prometeu responder. Ele declarou uma rebelião contra o comando militar de Moscou, dizendo que seus 25 mil homens estão prontos para morrer para libertar o povo russo. O Kremlin abriu uma investigação contra Prigozim por tentativa de motim. Em outras regiões da Rússia, Lipetsky e a capital Moscou, as autoridades locais anunciaram medidas de segurança adicionais diante do levante.